It's always been you Mixtape tá pronta nigga não há tempo a perder Tanta pressão no monte além do que me fez enlouquecer Sou uma calamidade esta merda que vai arder Meti o pé no acelerador e só paro quando o bater BUM Cada rima mata todos Vou enforcar esses porcos Gêmeos e estortes os que não têm modos Renovei o armamento man estou a vir com tudo Levanta e aprecia o skill aqui deste miúdo Te medes com putas por isso acabas cornudo Bem vindo ao modo primitivo selvagem e cru Vou incendiar esta selva nigga Fuck you Se eu pego no mic tu ficas maluco acredita que sim O estilo é OG estou fora de mim Por isso nigga fora daqui 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 Fora daqui